Fala aí galera, beleza, aqui é o hotdog do canal Lobotomia Games, e hoje estou aqui com o quebra galho aí, Joãozinho Games, também pra gravar o vídeo aqui comigo, fala aí Joãozinho. Bom dia galera, tô aqui quebrando um galho pro pessoal do canal, eu sei que não tá de dia, infelizmente tinha um outro membro aí que não tá podendo comparecer ultimamente, então tamo aí né galera, vamos trazer uma notícia aí quentinha pra vocês, como sempre fazemos. Acho que se você quisesse falar tipo da manhã, a gente teria que falar boa manhã né, porque o dia serve pro dia todo, então tipo vai, você tá de noite. Eu sei do que eu tô falando pô. Bom galera, hoje a gente tá aqui pra cobrir uma notícia, que vocês que acompanham aí o mundo dos games devem ter ficado sabendo né, trata-se do fim da exclusividade de alguns jogos aí da Microsoft, e alguns falam até do possível fim do Xbox com o console né, aí a gente já não sabe, mas é isso que a gente vai ver aqui galera, no vídeo de hoje. Pô, vão deixar de ser exclusivos né, pô. Pois é cara, olha só, vamos ver aqui quais que são os jogos que vão acabar saindo da exclusividade do Xbox. O Phil Spencer, ele disse aqui que... É, a gente, no caso a gente tem que falar aí também que é esse Phil Spencer né, porque assim, falar todo mundo fala, pode chegar qualquer pessoa. Não, o Phil Spencer é o CEO né, da Microsoft. Ah, é, interessante hein. É que eu quis dizer que a gente tem que ver se isso aí vai se concretizar né. Sim, mas de qualquer forma ele já falou né, que dois dos jogos mais cobiçados vão continuar sendo exclusivos. Tem dois jogos especificamente que muita gente achou que ia perder a exclusividade né, o primeiro que é o Starfield. É um jogo... Starfield. É, um jogo que a gente já até falou aqui no canal antes né, sobre ele. Que assim, apesar dele não ter sido muito bem recebido quando ele saiu, é um dos jogos exclusivos da Xbox. Então ele ainda é um daqueles títulos que a galera quer manter a exclusividade, eu acredito né. Já que a Microsoft comprou a empresa que criou o jogo, a Bethesda, foi comprada pela Microsoft né. Você acha que foi uma boa ideia essa da Microsoft de continuar com o Starfield sendo exclusivo do Xbox? O Starfield é... Ó cara, na real, o Starfield nem ligo tanto, porque é um jogo. Ninguém ligou muito né, por ser um jogo que nem tinha tanto conteúdo assim né. Tanto que até fizeram um levantamento lá no Reddit e descobriram que dá pra colocar todo o Starfield num cartucho de Nintendinho né cara, de tanta pouca coisa que tem. Então o Starfield ser exclusivo ou não dá na mesma pra mim, isso aí pessoalmente eu não ligo muito não. Não tô nem aí pra esse jogo. Entendi. Bom, também continua sendo exclusivo o novo jogo do Indiana Jones né, o Indiana Jones, que ainda tá aí pra sair né. Que porra foi essa Hotdog? Por que que você fez isso? Ah, é a música lá pô, do Indiana Jones, não tá ligado? Indiana Jones, Indiana Jones. Tá bom. Enfim, galera. Os outros jogos perderam status como exclusivo do Xbox, ou melhor, do Xbox né. Tem o Sea of Thieves, que apesar de ser um jogo já mais retrô né, ainda tem muitos jogadores. Então ele agora vai pra todas as plataformas do mundo. É um jogo que era exclusivo, agora vai ficar disponível pro pessoal né. Esse eu não conhecia. Não, pô, esse aí é famoso, não conhecia? Não. Ah, de piratinha tipo os culhambones. É, tem outros três jogos também, que vão perder essa exclusividade. Tem o Hi-Fi Rush. O Hi-Fi Rush? É, sim. E tem também o Paintment, que irá pra outras plataformas. O Hi-Fi Rush. Ah, que jogo é esse Hotdog, o Paintment? Não tô ligado não. Ah, o Paintment. Esse jogo aí cara, sinceramente, os fãs do Xbox, eu acho que eles tem que ficar gratos, porque pelo menos eles não vão ter que aguentar esse jogo lixo sozinho. Cara, tipo, sei lá, pensa num jogo sem graça, né. É esse Paintment aí. Sem graça? Por quê? Ah, porra, é um jogo chato que não acontece nada. Ah, acho que peguei, acho que peguei. É tipo aquele jogo de anime que tu trouxe no canal, né, que a gente não saiu das cutscenes. Jogo de... não, não, não. Aquele era legal, pô. Esse aí é chato. Ah, boa análise. Foi um bom uso aí do tempo dos espectadores. Deixa o like, galera, que essa mereceu, vai. Essa, o cara foi muito foda. Valeu, valeu. Tem também o Grounded. Esse eu, sinceramente, não sei muito sobre, mas como eu não vejo ninguém falando bem dele, então deve ser ruim também, né. Se fosse bom, seria conhecido. Mas assim, na real, Hot Dog, é... Ó, tenho que admitir que não gostei tanto assim da notícia, viu, porque... Porra, eu gastei minha grana pra comprar um Xbox aqui e agora eu fico aqui com cara de bosta, cara. Muito chato. Fiquei amorfinado com esse negócio porque, porra, eu gastei um mó tempão aqui juntando dinheiro pra um Xbox e agora os caras vão... vão divulgar o jogo pra todo mundo. É... Por isso que você tava meio chateado no começo do vídeo, agora é que eu entendi. É, é, realmente. Me pegou essa notícia. Ó, vou... Posso falar? O negócio da Indiana Jones não ajudou também não, viu? Já tava ruim. Que negócio? Aquele negócio que tu... Negócio da Indiana Jones? Negócio que tu fez aí, cringe pra caralho. Porra, cheguei a ficar com vergonha aqui. Não faz mais isso não, cara. Ah... Não faz mais esse tipo de coisa não. Ah... Preferivelmente nunca mais. Ah, foi mal, pô. Desculpa, eu tava... Eu me lembrei da... Da música. É. Ah, pô, Joãozinho, mas... Mas, cara, você ainda vai poder continuar jogando, viu? Tipo, os jogos vão... Não vão ser mais exclusivos, mas... Ah, mas... Vão tá lá, cara. Você não vai perder. Ah, mas não é essa questão, né? Que eu queria que quem não tivesse Xbox não pudesse jogar, né? Ah... Ah... Eu vou vender essa merda. Não, cara. Não vende... Não vende não, pô. Por que que tu vai... Vender, porra? Eu sei que tu ficou chateado e tal, mas não precisa vender, né? Ah, chateado... Chateado é pouco, cara. Tu tem... Tu tem ideia de quanto que eu gastei nisso aqui? Deve ter sido uns 7 mil reais essa bosta. Essa porcaria desse console aqui. Agora os caras vão falar que não vai ter mais jogo pra mim. Qualquer um vai poder jogar essas merda. Não, não. Porra, se fosse assim, eu comprava um computador, cara. Não, 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 gente. Não fica assim, não, pô. Calma, Calabreso. É o quê? O que que tu disse? Ué, aquele meme lá, pô, do Calma Calabreso que o pessoal usa quando alguém tá irritado, não é? Aí eu... Eu acho mais engraçado, cara. Tu não gosta, não, desse meme? Tu já viu os vídeos do Toninho Tornado, cara? Às vezes eu... Eu já falei que eu não gosto dessa porra, cara. Não dá nem pra chamar isso de meme. Inclusive, mesmo se eu fosse um meme, essa porra já passou, sabe? Ninguém mais fala dessa merda. Para de falar dessa porra, cara. Eu tô aqui com a cabeça quente, que é a porra do Xbox agora. Vai perder o valor todo, não vai ter mais jogo. Tu ainda vem encher o meu saco. Ah, tu... Tu não gosta? Eu não me lembrei, pô. Desculpa aí. Eu falei várias vezes pra você. Tu não escuta nunca? Esse que é teu problema. Tu não escuta nada do que eu falo. Toda vez que eu chego pra falar com você alguma coisa, você faz pouco caso. Essa música do Calma Calabresa virou hit do carnaval até. Eu tava vendo na TV. Ah, eu depois... Por isso que o IDH do Brasil tá caindo, cara. Na real. Por isso que o IDH do Brasil tá, ó. Pô, mas... Mas pera aí. Você acha que o IDH do Brasil tá caindo por causa do meme do Calma Calabresa ou por causa da música do Calma Calabresa? Um de dois, cara. Ficou pela metade, Jasper. Tu... Calma Calabresa. Tu nem sabe o que é o IDH. Para de falar calma Calabresa. Tu tá me fazendo de puta aqui. Desculpa. Tu pede pra eu vir aqui. Eu que nem tomar nesse canal, tá ligado? Eu de toda boa vontade, eu não ganho mais porra nenhuma aqui. Eu venho de toda boa vontade aqui pra te ajudar com o negócio que eu não vejo mais um centavo. Tu conseguiu fazer um jeito aí de eu voltar pro canal sem eu não ganhar porra nenhuma. Tu ficar com tudo e tu me mete essa. Pelo amor de Deus, cara. Faz um vídeo na moral aí. A notícia não é dos jogos de Xbox que vão perder a exclusividade? A notícia que tu falou pra eu vir aqui pra gente comentar não é dos jogos de Xbox, não é pra eu dar minha opinião sobre os jogos de Xbox. Então vamos falar dela em vez de ficar perdendo tempo aqui. Daqui a pouco o vídeo vai sair uma merda. Tu vai vir falar que foi por causa de mim. Porque eu só fico falando palhaçada. Porque eu só fico brincando. Pô, cara, mas... Mas você... Você falou que você não tá mais aqui nesse canal. E como é que... Como é que você tá aqui gravando vídeo aqui comigo, Calabreso? Não tá mais nesse canal, Calabreso? Deu, não. Não. Joãozinho, pô, zoeira. Não, volta aí, Joãozinho, porra. Tá me ouvindo ainda, né? Volta aí, volta aí. Porra, mas faz um vídeo na moral, cara. Faz um vídeo na moral aí, pelo amor de Deus. Não, eu pensei... Cara, eu pensei que tu gostava do meme, pô. Tu não gosta dos memes? Até o meme lá do Bora Bill, tu curte também, que eu sei, pô. O Bora Bill é meme, mas essa... Essa é uma praga que lançaram na internet. Na humanidade até, talvez. Me diverto mais em funeral do que tendo que eu ver essa porra, bicho. Tu sabe que meme de verdade é Bora Bill, é Trollface, é Fuck Yeah. Fala um outro meme foda aí. É o Foo. É o Foo. É... Qualquer coisa, cara. Se tu me perguntar, nossa, juregue, é um meme melhor que essa merda. Pô, Joãozinho, não precisa ficar assim, cara. Vai, é só uma brincadeira. Puta... Puta troço chato, cara. Agora, toda hora na internet tem... Calma, calabreso no BBB. Calma, calabreso aqui, ali, como tu falou aí. O cara no carnaval, cara. Não tô aguentando mais não, cara. Troço horrível, cara. É, cara, mas... Idiotizando a população mundial. Não, não, tudo bem que você não... Não, tudo bem que você não gosta, mas aí você tem que respeitar quem gosta, porra. Porra, mas o que eu vou respeitar? O que tem pra respeitar nessa bosta? Tem que respeitar, calabreso, porra. Filha da puta, filha da puta, caralho, porra, maluco.